A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje eu vou falar um pouco sobre as pessoas que convivem diariamente com o cônjuge. Tanto na lida com os filhos, buscar levar na escola, questões do dia a dia e, principalmente, quando trabalham juntos. Tem muitas pessoas que trabalham juntos e falam da dificuldade de estarem separados, porém convivendo todos os dias com a pessoa. Eu sei que deve ser uma situação difícil. Eu não vivi isso, mas com a experiência de acompanhar pessoas que vivem ou já viveram essa situação, eu posso dizer que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração para não enlouquecer. Exatamente. Para não enlouquecer. Tem pessoas que trabalham com o cônjuge porque são sócios. Tem empresa. Então, muitas vezes o casamento se desfez, mas continuaram na sociedade. Alguns esperando até o divórcio para a separação e divisão dos bens. Outros que resolveram continuar com o trabalho juntos. Então, tem duas situações. Eu acho que quando você trabalha junto, a primeira coisa que acontece é a gente querer controlar o outro como se fosse ainda casado. A gente não consegue separar muito isso. Então, você controla a hora que chega, a hora que sai, com quem fala, como que está atendendo, como que está a vida. Você começa a viver a vida do outro. Isso é super natural. Até porque você está nessa convivência diária. Então, parece que não estão separados. Na mente de quem foi rejeitado, repudiado e ficou e quer o casamento, parece que não está separado. Porém, a pessoa que saiu de casa, ela tem muito claro na mente que ela já está vivendo uma outra vida. Então, é difícil conciliar isso. Porque a gente quer tomar satisfação, a gente quer ter o direito de falar, a gente quer, de alguma forma, viver a vida do outro. E é muito errado isso. Isso atrasa muito a restauração. Porque você acaba ficando presa ao cônjuge em pensamento, em atitudes e você não avança no deserto. Eu creio que as pessoas que atrasaram a restauração, porque a gente atrasa sim. Não adianta falar, não, eu não estou atrasando porque é Deus que faz. Sim, é Deus que faz. Mas toda vez que você colocar a sua mãozinha lá para você querer ajudar alguma coisa, você está atrasando. Então, assim, tem até a Carla, que ela tem o testemunho dela, o marido e ela são funcionários públicos trabalhando no mesmo órgão. Agora, vocês imaginem, todo mundo sabendo que ela estava separada. Nas festas dos servidores, ele levava outra. Olha só que situação. Ela nem ia, mas ali convivendo diariamente. E ainda pior, porque como ele ficou com o carro, ele passava na casa dela todos os dias para pegá-la para levar ao trabalho. E muitas vezes falava com a outra no telefone. Então, é uma situação que você tem que, literalmente, deixar o seu ego de lado. Porque se você viver com o ego machucado, você não avança. Você tem que ali deixar o seu orgulho de lado, o ego de lado e seguir, sem olhar para trás. Porque se você ficar olhando as circunstâncias, você para. E tem os outros que são proprietários, estão ali de sócios e muitas vezes machuca. Porque você olhar ali a atitude do outro, ver o que o outro está fazendo. E você não está ali participando como deveria, como esposa ou como esposa. Dói. Dói. Então, assim, vocês têm que deixar claro o quê? A busca pela restauração independe da atitude do outro. Eu vou buscar porque eu quero meu casamento. Eu vou buscar porque eu quero, sim, a minha família unida. O que o outro faz, nesse momento, ele não é meu marido, ele não é minha esposa. Ele está lá, vivendo um período que eu creio que será pouco para Deus transformá-lo ou transformá-la e voltar uma pessoa restaurada, uma pessoa convertida. Então, é isso. Segue ali. Se você for sócio do seu esposo, da sua esposa, segue como sócio, não como marido e mulher. Porque se você pensar que você é marido e mulher nessa situação, você vai se machucar, vai doer. Muitas vezes até falam, olha, essa aqui é a minha sócia. Olha, essa aqui é a minha ex-mulher. Essa aqui é a mãe dos meus filhos, né? Às vezes a gente deixa até de ser ex-mulher. A gente é mãe dos filhos, a gente é parideira, né? A gente é mãe dos filhos. Então, muitas vezes é esse o tratamento. Mas não leve em consideração isso. Às vezes dói. Dói, claro. Você queria que fosse, olha, essa aqui é minha sócia e minha esposa. Ou essa aqui é meu sócio e meu esposo. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Eu vejo que a maioria dessas pessoas que trabalham juntos, que têm empresas, são os homens que largaram, né? Os homens que estão aí. Dificilmente uma mulher fica sócia do marido enquanto ela separa. Quando ela separa, ela não quer o casamento, ela larga até a sociedade, porque ela não quer conviver. A mulher já é desse jeito. O homem, não. O homem, ele quer comodidade. Então, se a mulher é uma boa administradora, se ela é uma boa sócia, ele consegue tirar o sentimento, a emoção. Ele consegue conviver muito bem ela como sócia. Porque pra ele, na cabeça dele, a mãe dos filhos é ex-mulher. E pra isso tá bem separada. A mulher já não consegue separar muito isso. Então, como ela não consegue, se ela largou, ela está vendo a nova vida, ela larga até a sociedade. Ela vende, ela deixa, ela entrega. É dessa forma que acontece. Pode perceber, a maioria dos casais que hoje estão separados e foram sócios, e são sócios, na realidade, o marido é que foi embora. Então, assim, divida as tarefas bem profissional. Qual que é a minha tarefa aqui? Como sócia da empresa. Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Não coloque o pessoal no meio, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai viver sofrendo. E vai ser difícil a restauração, porque você não vai se libertar. E o deixar ir, não é deixar ir somente nas atitudes ali. É deixar ir na mente. Porque quando você vive com a outra pessoa 24 horas martelando a tua mente, você vai viver a vida da outra pessoa. Você vai querer saber o que está fazendo, o que está comendo, com quem está saindo, olhando a rede social, stalkeando. É isso que acontece. Não adianta alguém aqui vir falar para mim que nunca fez isso. Mentira. Fez sim. Ou quis saber. Ah, eu nunca quis saber. Mentira. Quem busca a restauração, de alguma forma ou de outra, quis saber. Foi, procurou. Eu sempre falo para vocês, gente. Gente, quem procura, acha. Quem acha, sofre. Quem sofre, muitas vezes, para no caminho. Por quê? Quem procura, vai encontrar aquilo que não quer. E muitas vezes, aquilo ali vai doer. Vai doer. E o inimigo, ele quer que você encontre mesmo. Ele vai te mostrar, assim, que está tudo lindo e maravilhoso para outra pessoa. A sua vida está parada, a sua vida está arrebentada. Mas a outra pessoa está lá plena, linda, maravilhosa, vivendo a vida. E você está, como? Despedaçada, despedaçado. As pessoas que trabalham em órgãos públicos, eu acho que tem que ali manter a vida. E, principalmente, fugir das fofocas. Porque você vai encontrar de tudo. Pessoas que vão falar para você, nossa, eu só quero o teu bem. Mentira. Se quisesse o seu bem, nem falava. Se quisesse realmente o seu bem, nem comentava. Então, se isso vir a acontecer, alguém vir trazer notícias, você tem que falar, não, mas eu já estou separada. Não sei se você está sabendo disso. Então, para mim, a vida dele já nesse momento não importa. Mentira, importa sim. Mas, para outra pessoa, você vai falar que não importa. Até para evitar comentários. Ah, mas eu vejo você sozinha, eu vejo que você não tem ninguém. Fala, não. O fato de você me ver sozinha não significa que eu não estou à procura de alguém ou não estou com alguém. Até porque ninguém precisa saber da tua vida, né? Você pensa lá em pensamento, você foca, né? Não, eu estou com Deus. Mas ninguém precisa saber. A nossa busca pela restauração é muito pessoal e individual. É uma busca solitária. Então, a partir do momento que eu, como esposa ou como esposo, resolvo pagar o preço ali em oração pela busca do meu casamento, ninguém precisa saber, a não ser Deus. Saber para você ser criticado? Porque você vai ser criticado. A sociedade, ela ainda não entende o que é uma busca pela restauração do casamento. Nem nós não entendíamos, né? A gente fazia o quê? A gente, muitas vezes, procurava ali como superar um divórcio. De repente, sai um monte de coisa de restauração que você nunca viu na vida. Você fala, meu Deus, o que é isso? Para mim, foi assim, né? Como fazer divórcio, como ir atrás de divórcio, alguma coisa assim. E, de repente, saiu lá. Como Deus pode, vai restaurar o teu casamento. O livro. Então, o mundo de restauração, ele é muito restrito. Ele aparece para aqueles que buscam. E aparece de uma forma muito linda, porque o Senhor faz. Então, se vocês estão trabalhando juntos, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é, se vocês estão nessa situação, é porque é algo que Deus vai fazer e vocês vão ser trabalhados nessa área. A gente fala, não basta tanta humilhação, precisa ser humilhado no trabalho. Gente, ninguém sabe por que você está passando por isso a não ser Deus. Mas lá na frente você vai entender. Então, se estão trabalhando juntos, delimita espaços. Olha, eu vou fazer essa tarefa, você vai fazer essa tarefa, eu cuido do escritório, você cuida das entregas, de fazer isso. Delimita ali, né, como profissionais. Pense como profissional. Veja como um amigo de trabalho, né? Que você quer o bem sim, mas que a vida do teu amigo não te importa. O que ele faz lá fora dali não te importa. Coloquem-se na cabeça. Se vocês trabalham juntos, delimitem espaço as pessoas que vêm falar algo pra você se magoar, se blinde, né? Porque eu sempre falo pra vocês que as pessoas só fazem conosco aquilo que permitimos. Se nós não permitimos, as pessoas não fazem. Então, eu quero dizer que Deus, ele transforma. Deus, ele faz. Não precisa da tua ajuda, não. Não precisa do seu dedinho, não. A Carla, como ela deu testemunho, o marido dela passava todos os dias pra buscá-la, né? E ela, nessa situação, trabalhavam juntos, funcionários públicos no mesmo órgão. E hoje, né, depois de quase quatro anos no deserto, o senhor restaurou o casamento dela e hoje eles vão muito felizes na mesma, né? Morando juntos agora, com casamentos restaurados e continuam no mesmo local. E hoje, ela é uma pessoa que ajuda as outras pessoas que também passam pela mesma situação. Porque, muitas vezes, pra nós sermos reconhecidos, nós temos que ser humilhados, né? Olha, aquela lá tá lutando. Nossa, aquela ali é a cor, né? Coitada, eu tenho até dó. Só que quando vê o casamento restaurado, fala, nossa, ela lutou, hein? Aquela ali foi forte, foi firme, porque ela aguentou muita coisa. E se torna ponto de referência pras pessoas que buscam a restauração, né? Pensem nisso. Então, delimitem espaços. Ah, é só, mas é difícil. Tá muito difícil. Tem como você mudar de emprego? Muda, né? Agora, se é algo estável, eu acho que não compensa mudar. Compensa você, sim, se blindar. E é aquilo que eu falo. Ninguém vai fazer com você aquilo que você não quer, né? Se você ali cortar de vez, a pessoa não vem falar. Tanto é que ninguém vinha falar do meu marido pra mim. Quando vinha falar, eu falava, não, mas eu tô separada. Eu não quero nem saber. E as pessoas já evitavam. E eu falava isso e já saía e já mudava de assunto. Não ficava naquela, ah, é, me conta. E aí, o que você viu? Porque muitas vezes, nós permitimos, porque nós somos curiosas, né? Queremos saber. Mas a partir do momento que a gente delimita ali até onde o outro pode ir, ninguém vai falar nada pra você. Viva a sua vida enquanto isso. Faça o melhor. Continue orando, congregando, jejuando, se santificando. Que Deus vai fazer um milagre. Deus não precisa de você. Pense nisso. Deus não precisa de você. Deus precisa da sua disposição quanto filha e filho de Deus. Agora, na restauração, pode deixar. Ele é especialista em milagres. E ele fará no momento certo. E sobre as pessoas que têm convívio diário com o cônjuge, na questão não do trabalho, mas na lida com os filhos, às vezes pega na escola, ou às vezes fica na casa pra esposa trabalhar, ou pro esposo trabalhar. Quero dizer a vocês que aproveitem esses momentos pra compartilhar as questões da família. De querer estar junto. Não de cobrar, mas de repente fazer algo gostoso pra comer. De repente assistir um filme. De repente deixar um ambiente agradável. Ah, mas o outro nem quer, nem chega perto. Então respeite. Respeite esse momento. Que eu sei que vai chegar a hora que isso vai mudar. Muitos que passam, pegam os filhos na escola. Se os filhos forem grandinhos, deixa ali já à disposição. Na hora que tocar a campainha, os filhos já saem. Você não precisa estar lá. Porque tem gente que quer estar perto pra ver. Não, deixa Deus trabalhar. Os filhos vão. Agora, se for pequeno, leve lá. Evite comentar alguma coisa. Seja agradável. Bom dia, boa tarde. Trate bem. Assim como eu trato um amigo. E tinha até uma colega nossa que o marido, ele ia todos os dias pra casa dela. O ex, né? Porque não queria voltar, mas ia todo dia pra casa dela. Com a desculpa de cuidar do filho. E isso, ela sentia muito mal. Por quê? Porque, de certa forma, eles estavam sempre juntos. Mas não juntos como ela queria. Só que eu falei pra ela, aproveite esse momento. Você é uma das poucas pessoas que tem isso. A maioria não tem. E o marido, ele era muito bom. Né? Era uma pessoa muito boa. Então, sempre estava ali junto, cuidando do filho. E o casamento foi restaurado. Então, eu acho assim, que o convívio... Tem uma hora que a pessoa começa a te olhar diferente, né? Ela te olha diferente e fala, opa, tô perdendo alguma coisa, né? Só que ela também, ela mudava. Antes, ela ficava sempre à disposição. Depois, ela começou a respeitar o espaço dele, né? Quando ele ia pra lá, ela saía pro quarto, ia tomar banho, ia fazer alguma coisa. Ou, muitas vezes, ela falava assim, ah, então fica aí que eu vou ter que resolver o negócio e saía. E ele começou a perceber que, talvez, ele pudesse estar perdendo ela. E aí, sim, Deus entrou com tudo e restaurou o casamento. Então, há diversas situações que a gente tem que levar em consideração. Em tudo, o Espírito Santo de Deus sempre nos orienta. Sempre. Aquilo que te incomoda não é da parte de Deus, mas aquilo que te traz paz, né? Que está vindo de acordo com a palavra, assim, isso é muito bom. Então, você sabe que é Deus te falando através do Espírito Santo. Então, é esse recado que eu tenho que dar pra vocês. Deus não precisa dar a ajudinha de vocês, não. Ele é especialista em milagre. Ele faz o milagre acontecer. Apenas esteja disposto e disposta. Como um filho, né? Amoroso. Ore, congregue, jejue e deixa que o restante o Senhor faça. Amém? Tenham todos uma linda semana e um abraço no coração. Amém? Amém. Amém? Amém.